Gospel FM Está no ar, momento de reflexão Quantas e quantas e quantas pessoas ligam aqui pra gente pedindo oração para o programa do Pastor Takayama pedindo aos intercessores oração por doença as pessoas estão doentes e precisam de uma cura cura espiritual cura para o corpo o Senhor colocou no meu coração nessa manhã pra te dizer pra você não tratar apenas dos sintomas tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta a cura real somente acontece do interior para o exterior claro, você vai ao médico quando você está doente você pode dizer ao seu médico que você tem dor no peito mas diga também que sua dor é dor de tristeza é dor de angústia diga ao seu médico que você tem azia mas descubra o motivo pelo qual você com seu gênio aumenta a produção de ácidos no estômago conte a ele que você tem diabetes mas não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura na sua vida e que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações diga que você sofre de enxaqueca mas confesse que padece com seu perfeccionismo com a autocrítica que você é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso ansiosa muitos querem se curar mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia o veneno da inveja o vacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo não querem mudar de vida procuram a cura de um câncer mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa pretendem a desobstrução das artérias coronárias mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade querem a cura de problemas oculares todavia não retiram dos olhos a venda do ceticismo e da maledicência pedem a solução para a depressão entretanto não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas suplicam auxílio para os problemas de tireoide mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades imploram a cura de um nódulo de mama todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado clamam pela intercessão de Deus porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos Deus nos fala através de muitas maneiras a enfermidade é uma delas e por certo o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor mais harmonia em sua vida toda cura é sempre uma auto cura e a bíblia palavra de Deus o evangelho é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro sabe há mais de dois mil anos esses remédios estão à nossa disposição quando vamos nos decidir a usá-los que Deus te abençoe e que a cura que você precisa possa vir do médico dos médicos o Senhor Jesus e que ela possa brotar de dentro de você do interior para fora para que você seja totalmente curado totalmente curada em nome de Jesus como vai você quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô tá tudo tão vazio meu coração tão triste e você no seu mundo sofrendo sozinho não vem desabafar volta pra casa volta pra igreja rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama vem sem reservas esqueça o passado ele apagou mas volta pra casa te empresto o meu ombro rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama mesmo ferido e o amor que cura te faz vencedor como vai você quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô tá tudo tão vazio meu coração tão triste e você no seu mundo sofrendo sozinho não vem desabafar volta pra casa volta pra igreja rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama vem sem reservas esqueça o passado ele apagou ele apagou mas volta pra casa te empresto o meu ombro rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama mesmo ferido e o amor que cura te faz vencedor o amor que cura Fernanda Brum aqui na Gospel FM fechando nosso momento de reflexão e o amor que cura